Olá pessoal, eu sou o Seu Helio Ribeiro do canal YouTube A forma fácil de trabalhar com abelha Quero agradecer a todos os inscritos no canal E agradecer a Deus por mais um dia E pedir a Deus que abençoe a todos vocês Que o Espírito Santo possa cobrir de bênçãos E estar realizando o desejo de cada um Pessoal, é o seguinte Eu estou aqui hoje para dar uma dica a vocês Sobre uma caixa Que o enxame vai embora e a caixa fica dentro do apiário O que é que vai acontecer se o enxame for embora E você deixar essa caixa dentro do apiário Vai acontecer que as suas caixas Vão ficar todas contaminadas de traça Os novatos que quando uma abelha chega na caixa Eles acham bom Quando ela vai embora, deixa a caixa lá com a cera Achando que vem outra abelha, não vai vir não Vai vir sabe o que? Isso aqui ó Olha aqui ó Eu peguei essa caixa Só para eu fazer esse vídeo para vocês Isso aqui é a chamada traça Imagina, essa caixa aqui Ela não tem 15 dias que as abelhas foram embora Olha para isso aqui ó Essa aqui é a traça Vou pegando aqui para vocês verem Ó O que mais ó Essa quem não conhece o que é traça É isso aqui ó O que que acontece com essa traçinha aqui ó A traça A lagarta é o único animal que vive duas vidas Ela está aqui lagarta agora ó A lagarta Depois ela forma esse casulozinho ó Para nascer uma borboleta Ah seu Hélio, mas o que que tem traça com borboleta? Ela gera uma borboleta E o que que vai acontecer? Ó Quando essa é É É Olha para isso aí ó Olha a borboleta ó Essa borboletazinha Se eu pegar aqui ó Ó Elas andando aí ó Essa borboleta O que acontece com ela é o seguinte Ela Passa Ó Como é que está essa aí de borboleta? Já gerado Das lagartinhas Ó Ela voando O que que acontece? Quando Quando nasce esse monte de borboleta A sua caixa que está próxima Ela voa Para a caixa Se a abelha estiver fraca Ela entra Aí agora já começa a botar ovo Né Botar ovo para nascer Nascer traças Né Mais Mais lagarta Ó Como é que está aqui de borboletinha ó Ó Ela aqui ó Ó Aqui ó Como é que está isso aqui ó E se você deixar essa caixa O que que vai acontecer? A traça Ela vive da cera Da cera Vai comendo E E colocando ovo E estragando os Os quadros O cachilo Como vocês chamam Ó Aqui ó Ó Ela rói o quadro ó Rói a madeira Se for pinho Esse Pinos Esse quadro seu não vai prestar mais Então o que que acontece? Ó Vamos olhando Ó Bagaceira aqui Isso aqui se chama Apicultor Que não troca cera ó Vai prestar cera A abelha vez foi embora Por não Não A cera está velha demais Como que uma rainha vai pôr numa cera dessa ó Então São São três coisas principais Para um apicultor trabalhar ó O que? Eu acrescento mais uma ó Ó Essa traça aí Andando É O que que o apicultor precisa? De Rainha boa Cera nova Alimentação E Manejo Né? É isso que precisa Para um apicultor ó Então Essa cera aqui Tem jeito de que nunca foi trocada De quando a abelha estava nessa caixa Ó Ó As traças aqui ó Então o que acontece é isso Acaba Com Com o seu apiário Se você não tirar essa caixa De dentro do apiário ó Olha como é que está a traça andando aí ó Ó Essa é a chamada traça Me perguntaram Zé L E o que é traça? Traça É essa Essa minhoquinha né Que eu já mostrei para vocês Que gera essa borboleta aqui ó Olha ela aí ó Gera essa borboleta Que vai gerar ovo Que vai gerar mais traça Que vai gerar mais borboleta E assim Acaba com as caixas próximas de abelha fraca Principalmente No nordeste né Aí Você diz assim Se eu ali o que fazer e agora Pronto Essa cera Se você for derreter Ela não dá quase nada Mas Dá um pouquinho né O que é que vai fazer? Tirar essa cera todinha Ó Cender um fogo Ou água quente Passar esses quadros dentro Né Dentro do fogo Ou dentro de uma água bem quente Fervendo Pra Matar os ovos das traças Ó Uma cera dessa Imagina vocês Apicultor desse tem que cuidar Ó Olha como é que está A borboleta aí Né Matar essas traças Assim como você vai fazer Nos quadros Vai fazer na caixa E vai fazer na tampa Matar tudo Certo? Ah seu Essa cera serve para alguma coisa? Serve Você pega Aqui Essa cera Veia preta aqui ó Coloca num 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 Tambor Numa metade Num tambor Numa panela grande E Põe para derreter Quando estiver fervendo Você enfia Os quadros novos E a caixa nova dentro Por alguns minutos E pode tirar Porque É Vai servir de chama Pra você Quando armar caixa Se você trabalha com É Com Pegando em chama Né É Voado Que vem voando Né Então serve para isso também Essa cera Não joga fora não Ó Minha traça está aqui Então era isso Que eu tinha que passar Essa dica para vocês Porque Um 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 apicultor novo Me falou De sério Foi embora Quinze abelhas minhas Eu estou com as caixas lá Esperando vir outras abelhas Eu falei Você fez o que com a cera? Ele disse Eu deixei dentro da caixa Não vai adiantar Posso atirar Então é só isso É Fica todos com Deus É Se inscreva no canal Do seu Hélio Ribeiro A forma que eu faço Trabalho com abelhas É Vai lá Dá um legalzinho Para seu Hélio Né Para fortalecer o canal E que a paz De o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Esteja no coração De todos vocês De todos vocês